Oi, eu sou o Lucas e bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre a maratona de Halloween que vai acontecer durante o mês de outubro e quais são os livros que eu vou ler. Essa maratona está sendo organizada pela Mel e tem muita gente participando e muita gente legal. Aqui na descrição vai ter o link pra todo mundo que tá participando, então não esqueça de ir lá conferir. Também pra você saber o que cada uma dessas pessoas vai ler. A Mel, ela tem um vídeo explicando tim-tim por tim-tim dessa maratona, porque realmente tem muita coisa. Mas já adiantando do que temos por vir, vamos ter muitas lives ao longo desse mês, vamos ter sorteios e principalmente desafios. Olha, os desafios estão maravilhosos. Se você ainda não me segue no Instagram, por favor, faça isso, vai estar aqui aparecendo. E assim, eu vou me empenhar, menina, que vai ser meu Instagram, esse mês vai ficar maravilhoso. Além disso, também está rolando uma espécie de bingo, que é pra você ou decidir quais são os livros que você vai ler durante essa maratona, ou então é pra basicamente você só dar um check em quais são os itens que você vai ler. Então agora vamos para quais são os livros que eu vou ler e aí eu vou colocar aqui na tela quais são as coisinhas que eu vou estar dando check. O primeiro livro que tem aqui na lista é um livro que na verdade eu já comecei a ler, mas eu nunca terminei, que é American Crime Story ou Jay Simpson vs. O Povo, nessa edição aqui da Dark Side, que é de capa dura maravilhosa. Se você já assistiu American Crime Story, a primeira temporada, é basicamente a mesma história. Se eu não me engano, a série foi inspirada nesse livro. Eu comecei a ler quando eu estava assistindo a série, lá em 2000 e muito tempo atrás. E eu nunca terminei porque eu achei o livro um pouco arrastado, mas eu acho que era porque na verdade eu nunca tinha lido nada nesse tipo. Então talvez agora as coisas fluam melhor. O segundo livro que eu também tenho que terminar a ler é As Crônicas de Bane, da Cassandra Clare junto com várias outras pessoas, que é do mesmo universo de Instrumentos Mortais, conhecido também como o melhor personagem. Esse livro aqui também eu comecei a ler, mas esse no caso aqui é mais recente, eu comecei a ler ele em julho, se eu não me engano. Mas vieram trocentos livros na frente e aí acabou que fui deixando esse daqui de lado. Eu só li o primeiro conto desse e ninguém sabe ao certo quantos anos o Magnus tem, mas ele já viveu muito. E aqui dentro tem algumas histórias de coisas que já aconteceram, inclusive histórias que foram citadas em outros livros. E eu quero muito chegar no finalzinho pra finalmente ver o Magnus e o Alecão junto, porque eles são maravilhosos. Outro livro que eu também tenho que tomar vergonha na cara pra ler é Quando a Luz Apaga, o segundo livro do Gustavo Ávila, que também fala sobre pessoas fazendo crimes e barbaridades e coisas do tipo. O primeiro livro dele é O Sorriso da Hiena, que eu amei ter lido, inclusive aqui no canal tem uma entrevista com o Gustavo. Essa história daqui a gente volta a conhecer o detetive Arthur e eu tô muito curioso. Eu confesso que eu não li muita coisa ainda sobre essa história pra justamente eu ser pego de surpresa e eu sei que eu vou gostar. Eu espero, no caso. O quarto livro da lista é O Despertar, da Octavia Butler, que é o primeiro livro da duologia. Também tá aqui na minha estante há um certo tempo e eu quero, né, ler. Esse daqui, se eu não me engano, já envolve umas coisas meio futuristas, caos, então tem super essa vibe aí. Também tem outros dois livros que eu quero muito ler esse mês, que são em e-book. O primeiro deles é O Marcados, do Caio Rodrigues. É um livro que está disponível no Kindle Unlimited e eu vou ler, espero que, no caso, esse mês já tá na minha lista aí. E o outro livro que eu tô muito ansioso, que provavelmente vai ser, tipo, o primeiro livro que eu vou ler, é O Cemetery Boys. Esse livro está sendo muito hypado lá fora, no caso, no Twitter também, as pessoas estão surtando com esse livro. É, basicamente, a história sobre um menino que ele é feiticeiro e ele tem que fazer alguma coisa lá pra ele virar o feiticeiro da família. E ele acaba ressuscitando uma pessoa no cemitério e aí ele se apaixona por esse fantasma e tem toda essa história aí de fantasmas se apaixonando. Eu confesso que eu não li muita coisa sobre essa história, principalmente porque eu quero ser pego de surpresa. Então, as únicas coisas que eu sei é que envolve feiticeiros e bruxos e coisas do tipo, envolve pessoas ressuscitando outras pessoas. E, no caso, a pessoa que vai ser ressuscitada pelo protagonista, que ele é um bruxo, vai se apaixonar por eles dois. Então, vai ter aquela coisa do romance entre a pessoa que tá viva e a pessoa que tá morta. E aí, a melhor parte disso tudo é que temos representatividade. O protagonista dessa história é um menino trans e, se eu não me engano, também envolve representatividade aí latina, né, de pessoas fora ali dos Estados Unidos. E, além disso tudo, é um romance gay. Ou seja, chuva de representatividade. Eu não tenho ainda uma ordem específica de quais vão ser as prioridades. Eu tenho certeza absoluta de que eu não vou conseguir ler todos esses livros, porque temos aí seis livros. Então, não vai nem metade disso aí. Se você já leu algum desses livros, deixe aqui nos comentários qual foi a sua opinião. E, é claro, deixem aqui nos comentários quais são os livros que vocês vão ler durante essa maratona, porque vocês estão convidadíssimos para participar junto com a gente. Vai ser muito legal a gente não só ler todo mundo junto livros com essa temática mais de Halloween, mas também porque vai ter muita interação. Vai ter as lives, vai ter sprint, a gente vai comentar nas redes sociais, vai ter os desafios pra gente postar fotos legais nas redes sociais e temáticas de Halloween. Enfim, muita coisa legal. Então, não esqueça de me seguir no Instagram, principalmente, porque eu vou avisar tudo o que estiver rolando por lá. E, claro, porque o meu Instagram, no mês de outubro, vai ficar temático de Halloween. Já estou preparando umas coisas muito legais e, olha, vai ser muito bom. E, é claro, se você ficou interessado em ler algum desses livros aqui, por favor, faça isso, comprando pelo link que vai estar aqui na descrição. E, se você fizer isso, você vai estar ajudando muito o canal a continuar crescendo e você não paga nada mais por isso. E é isso. Se você gostou desse vídeo, deixe seu joinha aqui embaixo, se inscreva aqui no canal se ainda não é inscrito. E nos vemos no próximo vídeo. Tchau!